Voltando a conversinha de mulher de hoje Supertições Assunto bom Com pastora Gisela, Xavier Karen Furtado, Joyce e Bernardo É bom esse programa porque a gente fala tudo junto E você é uma pessoa que é uma pessoa muito boa Você não se perde Você é uma querida Obrigada pelo seu contato aqui A sua troca com a gente Troca porque, não que você entre e fale com a gente aqui Mas porque você está aí, presta atenção E é até interessante que eu recebo Algumas informações, alguns feedbacks do programa Que as pessoas, elas estão ouvindo a gente Aí elas, é isso mesmo E conversam Ai que linda Estão em casa com a gente Estão na sala com a gente É, e assim, muito legal mesmo Até na franjinha da Joyce já Já falaram da minha franjinha? Ai meu Deus do céu Já virou moda Que show Sabe como é né, depois dos 40 A gente tem que tentar dar uma Olha gente É o seguinte Supertições Então, o que vocês acham? Por que que de repente Essas coisas acontecem na vida da gente Até o Super Ferreira Nosso cinegrafista estava comentando aqui Que aconteceu uma situação na família dele Que houve sim um problema com o raio E atingiu um querido da família dele E o espelho se quebrou ali naquela situação Mas a gente não está aqui tratando de um aspecto físico De atrações E de eletrodos Enfim Não, a gente está aqui falando do que E o Super Ferreira Ele entende super bem Porque a gente está falando assim Do que que torna a pessoa dependente De alguma coisa que não é real É mística Naquilo ali, por exemplo Ai quebrou o espelho Então eu vou ter não sei quantos anos de azar Ai a sandália está virada Pode ser que a mãe morra E uma vez até uma pessoa chegou comigo e falou assim Olha, se o marido tiver aquele biquinho aqui no cabelo É que a esposa vai morrer Ele vai ficar viúvo Se é a esposa que tem aquele biquinho É o marido que vai morrer A esposa vai ficar viva Eu sou viúva e não tenho Olha isso Tem muita coisa Tem muita coisa Eu acho que na verdade Nós, os seres humanos Nós queremos viver dias de paz Nós queremos viver dias bons Nós não queremos ter mais notícias Interessante que o salmista diz, né? Não temerei mais notícias O justo não temerá mais notícias Então na verdade nós vivemos Nós confiamos no Senhor Mas sem querer Até mesmo o nosso subconsciente Ou até mesmo tem que perceber A gente vai fazendo coisas Que a gente Depois que a gente for analisar Será que eu estou confiando 100% mesmo no Senhor? Mas é a necessidade do homem de controlar Ele quer controlar e vencer o mal Vencer a morte Então ele fica inventando coisas, né? E às vezes faz sem saber a origem Como é que começou? Por que eu tenho que desvirar? Eu sem querer também viro Por que eu bato na madeira? Alguém falou alguma coisa que eu não gosto Aí bate na madeira Que que é isso? Três meses, bate na madeira Gente, que que é isso? Mas tem gente que não sai de casa E depois se o horóscopo tiver ruim Pra ela naquele dia Olha, é isso Tipo assim, né? Não vai fazer tudo que deveria fazer Porque está dizendo algo Não faça ou não Então é importante saber O que que nós estamos norteando a nossa vida, né? O que que a gente Em que que a gente está confiando, né? Porque a gente vive mais um desespero Quer dizer que o horóscopo deu ruim A pessoa não vai sair de casa Ela tinha que ir pro trabalho Ela tinha que se travar Então quer dizer Você vira refém do medo Isso é o medo É, exatamente esse Esse é o É o A grande chave pra superstição É você Tentar driblar E não resolver Você não resolve o medo A questão do teu receio A questão da tua ansiedade Não fica resolvida Você tenta Você tenta tamponar A ansiedade O medo Com aquele Com aquele Instrumentozinho ali Ou um copo d'água Ou o Salmo 91 Aberto em cima da mesa Com as páginas amarelas Mas tem que ter na entrada E o tempo todo isso É pra Ah, por quê? Por que você deixa Já perguntei Quando eu era criança Que eu fui na casa de nós Pessoas assim Então A vassoura atrás da porta É, tinha lá o Salmo 91 Assim aberto A vassoura atrás da porta Pra pessoa ir embora É mesmo? E aí Olha, sabe qual foi a justificativa Da pessoa ter o Salmo 91? Porque Ficou de mal olhado Olha Aí batia no Salmo 91 E voltei Tem a tradição também, né gente? A tradição de colocar também Existe em casas Que tá ali Mas você tá jogando uma confiança tua Naquele livro aberto É como um amuleto Aquilo passou a ser um amuleto Esse é o nosso É a preocupação Agora, o Salmo 91 pode Aí reclama do outro Que põe aquela planta comigo Ninguém pode? Pra tirar a inveja É É É Entendeu? É esse atento Que você tá falando hoje Bastante, né? Atento aquilo que eu faço E que tira o foco Da minha confiança no Senhor Entendeu? Eu vou falar uma coisa Que é até ruim Eu fico sem vergonhada De falar isso Mas no início Quando eu comecei meu trabalho No consultório Já Mais de 30 anos 30 e tantos anos E aí Bem no iniciozinho Eu vou falar algo assim Eu fui criada E que a gente não usava Nem calça cumprida Na igreja Então Eu não A primeira vez que eu fui De calça cumprida No consultório Eu achava que aquele lugar Eu não podia ir Que Deus não ia me abençoar lá Eu tô falando Porque pode ser que outras mulheres E estejam passando por isso Mas foi um sofrimento aquele Que eu achei que o Senhor Não ia me abençoar No meu trabalho aquele dia Só porque você estava de calça E aí eu fui pela primeira vez Pra quebrar Eu falei Eu vou pra quebrar Porque o Senhor me abençoa Não é a calça cumprida Porque aí eu comecei já A achar que eu estava Parece que De uma forma correta Vestida Não sei Mas eu tinha isso E quando eu tirei Ai Eu via o Senhor me abençoando De uma mesma forma Porque não é isso Me ajudando a ajudar outras pessoas Amém Mas isso é muito forte Eu senti isso Não era Onde é que estava a minha ligação É Eu amo usar calçadinhas E tem Eu gosto também De vez em quando Então eu acho que Porque aí fica Parece que nos meus esforços Eu tô arrumadinha direitinho Eu não estou É entrar naquela parte Do legalismo A gente temor Cuidado Pra gente não entrar Nessa vertente Senhor Se eu estiver na igreja E eu estiver com a célula No pé O Senhor vai me usar Mas se eu estiver de calça O Senhor não vai me usar Que isso Tá na nossa vestida É uma superstição também Você começa a estar Dessa forma Uma superstição Não tá muito longe Sábado à noite Uma pessoa me telefonou E pediu Porque na hora Eu não percebi Que era nem isso Que a gente ia falar hoje Ela pediu Que eu fosse de novo Na casa dela um dia Porque já faziam seis meses Que eu tinha ungido A casa dela Então ela tinha que ungir De novo Porque ela Eu tinha que A validade Ai, Senhor amado O prato A validade Irmã, o que que tá acontecendo? Aí começamos a conversar Você quer que eu olhe Com você agora? É porque aí O que que acontece? Você faz a pessoa Enfim A gente tá aqui Pensando com você Que o que que é Que você tá usando Como algo que você entende Que são os seus próprios esforços Que vão em algum momento Te livrar Ou te abençoar Então se a casa for ungida De novo Esse prazo vai se estender E o livramento vai acontecer Então não é Jesus E a sua proteção São os meus esforços Sobre o assunto Né? Então eu tenho que Eu tenho que entender Claramente Claramente Conforme a palavra Me orienta Exercer fé Exatamente Exatamente Que é o Senhor Jesus Que me traz livramento Não é apenas um salmo Aberto Sem sentido algum Pra mim Eu não sei nem do que se trata Nem ler Nem li direito Não sei do que se trata Não tenho muita intimidade Com aquilo Mas Porque ele tá aberto ali Então é o meu esforço De deixá-lo aberto Que vai trazer algum tipo De Livramento Guarda Não é o meu O meu relacionamento Com o Senhor E a minha vida escondida Nas mãos Na vida do próprio Deus Que é Onde eu deposito a minha fé Sim É no objeto É no amuleto E amiga A gente vai vendo isso Desde muito pequeno Desde muito Isso parece que é passado Meio de pai Para os nossos pais Um dia disse Minha mãe no telefone Eu sem desligar o telefone Eu falei Mãe por que você vai jogar Tá trovoando Aí eu porque Dá trovoada Acho que vai pegar o FI Vai Descarga elétrica Falei Mãe Isso é um semestre Isso não tem Deixa como Então a gente vai A gente vai crescendo Com as coisas Olha A gente precisa Entender as coisas Tomar Contato Assim Com a informação E saber Do nível de verdade Daquela informação Porque existem coisas Que realmente Tem Como até o Ferreira Falou Tem um efeito Da atração Exatamente Tem todo um movimento De física Tipo você está na praia Começou a chover Você vai entrar no mar Quando estiver dando Relampiando É físico Aliviou O senhor não tentarás Meninas Posso contar uma história? Conta Eu estou te esperando Eu lembrei de uma história Que é o seguinte Eu costumo falar Que tem algumas coisas Que eu falo É coisa de vó Porque é quando Gente antiga mesmo A minha vó falava Para minha mãe Minha mãe falava Minha filha Depois de almoçar Depois de jantar Você não pode tomar banho Tomar banho De barriga cheia Faz mal E hoje eu fiz isso Hoje eu fiz isso Olha aí Tu também não faz não Super mais Faz não Aí uma pessoa Falando pra mim Por isso você está assim Olha, forte, robusto Aí uma pessoa Falando assim pra mim Então olha Se você for na churrascaria No rodízio Estivesse chovendo Você não vai sair De churrascaria? Eu falei É verdade Aí um belo dia Eu fui no médico Para o exame de rotina Eu perguntei Eu falei Doutor Por favor Me tira uma dúvida Você está lavando De barriga cheia Faz mal Aí ele riu Ele falou Isso é coisa da sua vó Mas ele me explicou o seguinte Ele falou Que se a gente entrar na piscina No mar Ficar submerso Realmente dá má digestão Agora a água batendo em cima Não faz mal nenhum Então assim Foi uma coisa que eu Não tomava banho Eu não tomava mesmo Minha mãe Não pode Eu vou passar mal Se eu tomar banho Mas você está vendo Uma coisa relevante Que até o Super Ferreira Falou da questão Do raio Né? E espelho Mas você vê que tem uma Tem uma ligação Tem uma ligação Por exemplo Que o médico Pois é O que o médico falou Almoçar Comer Né? Ir na piscina Aquela comida Aquela comida assim Fejuada Sabe aquela comida assim Que o Super Marcos come Uma coisa assim Suave Leve Feijão Com aquele joelho Com aquela linguiça Com aquela linguiça Antigamente ficava no quarto escuro Né? Por 30, 15, 40 dias Com um bebê Não podia ver a luz Que isso É, os antigos Aí eu falei Não, eu não vou Imagina 40 dias Com o bebê no escuro Senhor É, ou 30 dias Assim Pra Hoje ele já nasce Com os olhinhos Então a gente tem que olhar A informação Não, e ver Do Da origem Por exemplo Aquela questão Que Meu pai Ele tinha umas coisas Assim, interessantes Ele dizia assim Filha Quando A mangueira Eu era muito Criança Então eu queria saber Quando é que estava Chegando o meu aniversário E tudo Ele falava assim Olha, quando a mangueira Estiver dando manga Já está chegando Aí ficava de olho Nas mangueiras Não sei o que Para saber E tudo mais O que que acontece A gente Quando era a época Assim Do meu aniversário Tinha muita manga Manga espada Não sei o que Aí a Minha avó Que era portuguesa Ficava com medo Da gente Comer manga E tomar leite Agora isso é uma história Que passa por uma questão Lá no tempo Dos escravos Que eles não queriam Que os escravos Tomassem o leite Absurdo Então pra evitar isso Eles criaram uma história Que eles comiam a manga E eles criaram essa história Que ia morrer É muito louco Então assim A gente tem que saber Qual é a procedência Realmente da coisa E poder reagir Assertivamente Com verdade Claro Se o chinelo ficar virado Não vai morrer a mãe Só vai ficar feio Ali o chinelo virado De a sola pra cima Ou amiga Às vezes você vai Passa por um bar Passa no frente A um bar Tem alguém lá Com a ruda Na orelha Que fala Jesus Isso ainda existe Existe Gente Quer dizer Sua confiança Tá em que? Tá onde? É isso que a gente tem que estar Acho que realmente Preocupada Nesse Você falou até de um bar Que você trabalhou Não foi? Na Itália Na Itália tem a superstição De se que o sal Cair Jogar no chão Ou onde for É má sorte E que eu trabalhava Com uma amiga Na época Eu era Como é que é? Baratender Fazia drinks E aí caiu o sal E um mês depois Faliu a discoteca Foi a nossa culpa Por que caiu o sal? Eu não era convertida Achava que era E depois comecei a ler Que eu me converti Linha a bíblia Nós somos o sal da terra O sal é que dá gosto Eu falei Gente que loucura Que país louco Tipo o sal Deus fala Que sal é É tudo Que dá gosto Que sem sal Não serve E aí eu vi Caramba que loucura E esse ser humano Ele é muito repetitivo Ele repete as coisas Não tem aquela história Na teoria sistêmica Conta muito essa história Do peixe Que a família Tirava o rabo Do peixe E a cabeça do peixe Sempre conto isso Aí até que um dia Uma criança Pergunta pra mãe Mas por que que tira o rabo E a cabeça no Natal Aí ela fala Então você Sabe que eu não sei A gente tira Você pergunta pra sua avó Aí tinha bisavó Você pergunta A avó também falou Também não sei Pergunta pra bisavó E por que que a gente tira Toda família tira Aí ela falou assim Ué por nada Porque na minha época Eu só tinha vasilha pequena Quer dizer A gente tá perdurando De geração Pra mostrar como a gente repete E a gente só repete O que não é bom É verdade Porque né Eu repete o que é bom E fica com essas mania Que essas coisas Não faz isso Não faz aquilo Entendeu Ai hoje que lua é Vou cortar meu cabelo É verdade Não gente Essa da lua Aí eu também Às vezes eu me lio Não gente Já quis Porque não é Essa da lua Também sabia Tá ótimo Eu não corro Porque é tão fininha Eu gosto Eu gosto de cabelo Agora gente Olha Sabe Uma coisa que eu acho Muito legal Nesse nosso pensar Aqui sobre superstições É que Nós precisamos Estar mais Focados na palavra A gente vive muito Do ouvir dizer Sabe aqueles crentes Ali de Bereia Que ouviram Paulo Aí ouviram Paulo Nós vamos conferir Tudo o que você disse E amanhã a gente volta aqui E Paulo foi Tudo bem Foram Conferiram tudo o que Paulo Disse na palavra Voltaram Pode continuar falando Que o que você disse Tá na palavra Então É muito interessante Que a gente Não fique ouvindo Uma experiência do outro E assumindo Como A majoritária Sobre a palavra de Deus É preciso a gente conferir As verdades Na palavra Conferir as verdades espirituais E se dar conta Porque por exemplo Às vezes a gente fica Submetido A uma A um A um pensamento do homem Ao achar do homem É um achismo É uma bobagem Sabe Olha Esse brinco aí Eu tô sentindo de Deus Que você tem que jogar Esse brinco agora Porque é um laço Na tua vida Aí tu Peraí Ah eu tenho uma experiência Mas nós Nós temos a Cristo E tudo que recebemos Do Senhor Com ações de graça Está purificado Aleluia Eu tenho uma experiência Assim amiga De uma Eu fui Uns anos atrás De uma mulher Que orava lá Aí eu fui Ela é uma mulher Diante de Deus E tal Ela olhou Para a minha aliança E falou assim Essa aliança Sua De ouro branco Ouro vermelho Eram três alianças juntas Uma aliança Que era cardíaca Isso não é de Deus Me dá pra mim Que eu quero Me dá pra mim Que eu quero Me dá isso Isso não é de Deus Isso não é de Deus Gente na época Que a menina Nove Eu tirei Era três alianças mesmo De ouro De prata Caro Não era barato Que eu ganhei Meu Deus E dei Pra pessoa Hoje eu falo Gente que boba Eu não tinha que ter dado Não é de Deus Você não foi boba Ela que foi muito espertalhona Ela que foi desonesta É isso aí Mas tem gente assim Você está entendendo Que manipula Isso aí E assim amiga Hoje eu vejo Eu falo Meu Deus Olha como a gente Às vezes é menina na fé Conta uma história É que uma família cristã Estava passando um momento Muito difícil Onde havia uma restrição Muito grande de alimentos Na família E eles sempre agradeciam a Deus Sempre gratos Não murmuravam E o vizinho Que ele cria Em magia negra Enfim Desejou fazer alguma coisa Pra prejudicar E matar aquela família E ele preparou Uma comida Toda oferecida A ídolos Enfim E envenenou a comida Para fazer com que Aquela família Toda morresse A família recebeu O alimento Sabendo que Enfim Da forma como o vizinho agia E o que ele fazia E recebeu o alimento E todos se sentaram À mesa E muito gratos a Deus Porque tinham orado Pedindo um alimento Diferente Era um frango Muito bonito Um arroz Diferente As crianças ficaram animadas Alegres Eles sentaram a mesa Convidaram o vizinho Pra vir comer também O vizinho não Lamento Com foco Ficata Com pressa Foi embora E eles receberam o alimento Com ações de graças Dizendo Senhor nós te agradecemos Porque estávamos querendo muito Comer uma coisa diferente E graças E graças te damos E caíram em cima do frango Farafa e arroz E salada O dia terminou No dia seguinte O vizinho Já estava lá Preparado Pra ver o caos Né? Bom Deve ter bombeiro na porta Deve estar todo mundo No mínimo Com uma digestão Todo mundo com o mínimo Já deve ter Estavam todos alegres E felizes Comeram E o cachorro também Ficou super feliz Os ossinhos Os ossinhos Vandou ver Que bocura Sabe Assim Bom Deus é fiel Deus é Sabe Deus é fiel Exatamente Tem várias passagens Que o que é impuro Ele torna puro Paulo quando foi Picado pela cobra Todos esperando Que ele morresse Minutos depois Ele Ali viviam As pessoas E as pessoas Pegaram Esse fato aí É muito interessante Porque o navio afundou E eles pensaram Que o navio Tinha afundado Ninguém tinha morrido Porque Paulo tinha avisado antes Aí eles Nossa Esse cara O cara Ele é tremendo E tudo a gente Aí ovacionando o pau Aí a cobra Picou o pau E o veneno da cobra Não fez mal nenhum Mas falei Picou E o veneno da cobra Não fez mal nenhum Aí Gente Você vai gravar essa música Aí o que aconteceu O veneno picou o pau Isso aí E não fez mal nenhum Aí eles Nossa Vamos pegar esse cara E vamos detonar ele Porque aí Não serve Então quer dizer O ser humano é muito assim É Exatamente Amiga A gente tem que andar realmente Debaixo da revelação Da palavra de Deus Exatamente Para não ser místico Deus é maior Espiritual Deus nos chamou para sermos espirituais E não místicos Exatamente E não místicos Foi nessa ilha Foi nessa ilha também Ainda muito Ainda acontece Que loucura Gente a ideia aqui É só iniciar um pensamento saudável A respeito de tudo isso que a gente está colocando sobre as superstições Nós fomos chamados para viver em uma realidade espiritual Nós que temos a Jesus como nosso Salvador e Senhor Nós somos espirituais e não místicos Amém Tem uma grande diferença Muito E também Nesse programinha a gente conta para você fatos que nos marcaram Fizeram grande diferença E a gente quer compartilhar Ai, desde que eu cheguei no programa hoje eu estou contando que tive contatos assim Esse final de semana que me fizeram crescer mais E aí eu quero hoje lembrar para você que passou por uma perda Para você que passou por uma perda não só de um antigo querido Mas de repente de uma perda de uma situação financeira Seja lá o que for A primeira coisa que a gente pensa é em se afastar daquelas situações que vão nos lembrar E esse final de semana eu tive contato assim com a minha sogra Que fez 92 anos, aniversário dela segunda-feira E ter entrado em contato com a família foi assim algo renovador para mim Eu acho que eu fui muito ansiosa para lá Porque traz muitas lembranças Mas eu aprendi tanto, mais uma vez Já fazem 17 anos Mas até hoje causa aquele frissol E quando eu estou lá eu reajo tão bem Eu vejo o amor de Deus Eu vejo que muitas pessoas também fogem Né, desse tipo de contato Você fica mais sozinho, mais longe Domingo também eu tive a oportunidade de estar no casamento da filha de uma amiga assim antiga Que também me lembrava muitas coisas E quando a gente se encontrou Nossa, foi tão bom Então hoje o fato que me marcou É que às vezes a gente fica longe de pessoas Não, porque eu vou lembrar A gente não quer estar junto Porque vai trazer uma memória aqui, uma memória ali Mas eu sei Que é enfrentando as situações Que o Senhor vai te dar a galhardia necessária A força necessária Para você enfrentar E ver que existe muito mais de Deus para nós E que Ele tem o controle de todas as coisas Então não é você se escondendo Não é você ficar chorando em casa Ai, porque me aconteceu isso Não, não são as pessoas Que você vai ter contato Que vai fazer diferença Pelo contrário Talvez aquelas que andem juntos Estejam até mais bem resolvidas Do que aquelas que se afastam Porque aquelas que se afastam Você pensa que está com aquilo resolvido E não está É igual a família Às vezes você quer Ah não, eu tenho que pensar diferente Eu penso diferente E você se afasta Os filhos que mais se afastam da família São aqueles que nós estamos ainda agarrados E que tem ainda muitos vínculos Que precisam ainda serem quebrados Para poder cortar o cordão umbilical E crescer Então não pense que aquele que está longe É o que está bem já formado Não Então não se exclua De nenhum dos seus amigos De nenhuma situação Porque a experiência que eu tive Esse final de semana Foi altamente enriquecedora para mim Estar com os meus amigos daquela época Ver que eu já casei minha filha Ela casou a filha dela também Foi tão bom Nos abraçamos E estar com a minha família Que é minha sogrinha de sempre 92 anos E ali a gente está Com todos aqueles tios Tias, primos Outros primos E foi muito bom Então não se exclua Porque existe mais de Deus para você E agora aguarda um pouquinho Que a gente volta já já Eu quero mais, mais alegria Mais, mais Boas novas Mais, mais Paz de Deus para mim E aí E aí E aí E aí Obrigado.